no outro aqui ó vamos lá O que é isso? Eu vou filmar a vista aqui, peraí. E aqui é chique, hein? Que lugar, hein? Olha lá, a cidade de São Pedro. Muito show. 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 Se inscreva no canal. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Olha o tamanho das vacas. Não parece que você está olhando para um quadro de uma pintura? Parece. Parece um quadro mesmo. Olha o vento. Show de bola. Show de bola. Olha o vento. 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 Olha ali no outro mirante também Ixi Maria As pedras aqui estão perigosas Caraca Isso é louco Para dar XJ ali para tirar uma foto Parece que vai cair né Não, isso me parece um espalhão Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.